Mortal Kombat! Na era 2D, e por isso ganhou um vídeo de 10 verdades sobre ele aqui no canal. Lembrando que se você gostar do conteúdo, já desce os 4 braços no like, e se é sua primeira vez por aqui, se inscreva no canal, tem vídeos novos sempre às 6 da tarde. E ainda vai ter muito mais personagens para essa série, beleza? Então bora lá! Começando com uma dúvida que provavelmente os fãs de Mortal Kombat já tiveram sobre vários personagens. Afinal, qual é a idade deles, já que cada torneio demora anos e anos para acontecer? Bom, no caso de Goro, ele é praticamente um adolescente com seus 2.000 anos de idade. E além da sua cara feia, seus 4 braços, 2.49 metros de altura e 453 quilos, ele pode ser considerado um dos maiores lutadores da história dos games, pois ele já venceu 9 torneios consecutivos antes mesmo de começar o Mortal Kombat, o primeiro MK. E certa vez ele ficou mais de 500 anos sem perder pra ninguém. É isso aí, em todo esse tempo, todos que desafiaram ele, foi pro colo do capiroto. Agora pense comigo, se em 2.000 anos ele já fez tudo isso, imagine se ele tivesse a idade do Shao Kahn, e por exemplo, os 10.000 anos era só de poder no trono. Beleza, é uma coisa que falta nesse personagem, mas ele compensa tudo isso com força e vitória nos torneios. Número 2. Goro é o príncipe da raça Shokan, que já é um povo brutal por si só. Tem que ter muita coragem, força e até um pouco de loucura pra enfrentar essa raça de gigantes multibraços. E de todos eles, de todos os multibraços, Goro é o mais forte. Até o seu nome soa imponente. Mas, pensando bem, o que significa o nome Goro? Será que é o mais forte? Talvez o mais poderoso? O esmagador de ossos? Bom, não chega nem perto disso. O nome Goro é japonês e significa quinto filho. Nada muito assustador, não é mesmo? Até porque eu nem sei se o Goro é o quinto filho mesmo, não sei quantos irmãos ele tem. E até inicialmente do jogo, de acordo com John Tobias, um dos criadores do game, seu nome seria Gongoro. E eu nem sei se isso aí tem significado. Então, no final, a equipe de desenvolvedores decidiu encurtar o nome do personagem, dando outro significado, que não tem nada a ver com a história. Vai ver Gongoro, né? Quer dizer, o quebrador de ossos. Já Goro foi pra quinto filho. Diminuir o nome mudou o significado. Mas eu tenho certeza que isso não deixou esse subchefe menos medonho. Número 3 Já que sabemos que Goro tem irmãos, vou citar uma situação em que Goro mostrou como sua família é vista aos seus olhos, como ele ama sua família. Numa série animada de 1995, chamada Mortal Kombat The Journey Begins, tem uma cena que mostra Goro lutando contra o seu irmão mais velho, Durok. Aqui, quem ganhasse essa luta deveria levar esse cristal como prêmio. E como vocês podem ver, a animação está 10 de 10. Parece até dois bonecos de posto se debatendo. Mas enfim, o que interessa mesmo não é a qualidade da luta, e sim a atitude do Goro nela. Já que ele perde para o seu irmão e fica pendurado na beirada do precipício, segurando o grande prêmio. Então, o seu irmão Durok age como todo irmão faria nessas horas. Ajuda o Goro a subir, salva a vida dele, e os dois fazem as pazes. Só que não na cabeça do Goro. Depois de estar em segurança, Goro toma o cristal das mãos de Durok e dá um golpe que faz o seu irmão querido cair para a morte. Olha que sacanagem do Goro aqui. O cara era tão fominha por poder que matou o próprio irmão. Dar fatales por aí, quebrar ossos, brutality, é uma coisa normal em Mortal Kombat. Só que o Goro é tão do mal que nem a família dele lhe perdoa. Número 4. Apesar do seu jeitão desengossado e de sua feiura, no manual de instruções do primeiro jogo da série, Goro é citado como um mulherengo de carteirinha. E segundo a história oficial do game, ele tem sete esposas muito felizes e satisfeitas. A identidade dessas esposas, pelo jeito, não tem muita relação com a história do personagem. Mas no decorrer dos anos, começaram a aparecer teorias sobre a Shiva, provavelmente ser uma dessas esposas. Não tinha nada confirmado se era ou não, mas muitas coisas levam a crer que era sim. Segundo os fãs, é possível sim que Shiva e Goro vivam um amor intenso. Só que isso nunca foi confirmado, nem nunca vimos algum afeto de Goro por Shiva em nenhuma parte de nenhum jogo. Aliás, Goro não tem afeto por ninguém. Para um jogo cheio de histórias controversas, teorias, é o que mais tem por aí. Talvez até seja verdade. Número 5 Quem é fã da série sabe que nos primeiros Mortal Kombat, todos os lutadores eram pessoas reais que tiveram suas imagens capturadas, formando assim os seus movimentos. E até esse estilo de jogo foi um dos fatores que fizeram o game ter tanto sucesso. Mas como não existem humanos com tamanho e formato do Goro, você já parou para pensar como fizeram a captura de imagem dele? Ei, rapaz... Na verdade, Goro é apenas a captura de stop motion de uma figura de argila feita pelo escultor Kurt Chiarelli. Ou Chiarelli, não sei. Só sei que o Goro era apenas uma miniatura feita de argila. Na época, Ed Boon disse que havia dois modelos de Goro feitos. Um é aqueles que eles usaram para fazer a captura de movimentos, que toda hora você tinha que virar ele, mudar tudo e ir tirando as fotos. E por isso até acabou quebrando ele com o tempo. Já o outro modelo, ele disse em uma entrevista em 2004, que tinha escondido na sua casa. Ele tinha um Goro de argila intacto guardado. Até que em abril de 2013, Ed Boon disse que os modelos originais de Goro, Kintaro e Shiva seriam adicionados na coleção de Mortal Kombat oficial, né? Lá nos estúdios de Chicago. Mas imagine só para um colecionador, hoje em dia, ter esse Goro de argila feito lá na época dos primeiros Mortal Kombat. Ia ser muito da hora e muito caro também. Número 6. Quando dizemos que Goro tem um valor inestimável para a série Mortal Kombat, nos referimos à história e à força do personagem durante todos esses anos. Isso para os fãs, né? Porque para os investidores do filme dos anos 90, o valor inestimável do personagem queria dizer em dólar. Já que o lutador e todos os seus apetrechos custaram muito durante a produção do filme. Além do fato de precisar de 13 a 16 pessoas para preparar o personagem todos os dias de gravação, o bendito do Goro quebrava todo santo dia. Não tinha uma gravação que o príncipe dos Shokan não dava um jeito de atrasar as filmagens. Sempre quebrava alguma coisa, alguma coisa travava, não funcionava. Enfim, é culpa do Goro. Ainda bem que ele não fez tantas aparições no filme, nem é o personagem principal. Não que seria um filme ruim, talvez seria até um filme melhor. Mas imagine só o Goro quebrando todo dia. Eu acho que no final do filme ele estava mais remendado que calça de caipira na festa junina. Para um personagem tão forte no mundo dos games, na vida real, até que ele foi bem frágil. Número 7. Produzir um jogo é um trabalho intenso que leva tempo para ser concluído, geralmente anos. Devido aos prazos apertados, aquela cobrança das produtoras, algumas coisas sempre ficam de fora do game original. Recentemente, alguns sprites não utilizados de Goro em Mortal Kombat 2 foram descobertos por um usuário chamado Fly. Não só do Goro, né? Foram encontrados também outros sprites do Johnny Cage, do Shang Tsung e do Goro. Um desses sprites mostra Goro caindo de joelho e de repente virando pedra e explodindo a metade de cima do seu corpo. Não sei se é um fatality ou algo assim. Número 8. Partindo para o Mortal Kombat 4, tem uma coisa sobre o Goro que se você jogou o game já deve ter reparado. Na versão do Nintendo 64, toda vez que o Goro ganha uma partida, seu nome não é anunciado, como de costume. Geralmente, quando alguém ganha, o locutor fala o nome dele quando ele ganhou ou fala o nome dele quando ele perdeu. Mas no caso do Goro, todo mundo fica mudo. Se você nunca tinha reparado isso, confere aí. Será que eles esqueceram de adicionar esse som ao jogo? Ou foi proposital para mostrar que até os produtores do game têm medo de falar o nome do Goro? Bom, já na versão do PS1, o nome é falado normalmente. Vai entender, né? Número 9. Cada personagem famoso tem sua marca registrada. Aquela coisa que chama atenção logo de cara quando falamos sobre ele. Tipo o Baraka, com sua cara feia e as lâminas terríveis. Ou o Johnny Cage, com seus óculos caríssimos que ele tanto gosta. Todo personagem tem sua marca. E a do Goro, com certeza, são seus quatro braços. Mas para a infelicidade do personagem, pelo menos nos quadrinhos de Mortal Kombat X, Goro perde seus quatro braços numa luta contra Kotal Khan. Mesmo a luta sendo épica e equilibrada, Goro foi quem levou a pior. Porque além de nunca mais poder lutar, como antigamente, ainda perdeu seu maior símbolo de orgulho. Seus quatro braços. Pelo menos nos games ele ainda continua quebrando osso para todo lado. Porque um Goro sem braços no game, né? Com certeza não teria a menor graça. E para encerrar, saiba que mesmo com a escassez de beleza e talento para trabalhar em Hollywood, Goro ainda conseguiu aparecer nos quadrinhos. Além desse do Mortal Kombat X que nós falamos. Aliás, ele teve um quadrinho só dele, publicado pela Malibu Comics. E lá ele dava uma surra em todo mundo, como sempre. E só o Raiden, de vez em quando, dava um trabalhinho para o Goro. O resto era moleza. O quatro braços quebrava os ossos geral. Mas não contente em aparecer somente em uma série de quadrinhos, Goro ainda deu as caras em Mortal Kombat vs DC Universe. Um quadrinho publicado pela Midway. Aqui ele não é mais o astro, né? O manda-chuva do pedaço. Ele só apareceu em uma certa parte junto com Johnny Cage, Robin e Aquaman. Para morrer, né? Nas mãos de Dark Khan. Aqui a aparição dele foi medonha. Mas não deixa de ser uma aparição do personagem além dos jogos. E lá se foi mais um vídeo de 10 verdades sobre os personagens. E eu espero que vocês tenham realmente curtido o conteúdo. Curtido as curiosidades. Que aliás, quem me ajudou a fazer todo esse conteúdo para vocês. Todo esse vídeo, todas essas informações. Foi o Alan do canal By Speed. O canal dele é focado quase que exclusivamente em Mortal Kombat. E tem lives todos os dias lá. Com desafios, speedrun. E eu até já vi ele zerar o game de olhos vendados. É, é isso aí. Ele fecha os olhos lá e dá uma surra em geral no game. Fala galera do Nostalgia dos Games. Beleza? Para quem não me conhece, aqui é o Speed. Eu fiz algumas participações aqui nas curiosidades do Goro. Deu algumas dicas para o Raul. Inclusive, obrigado Raul. Se você curte, é fã de Mortal Kombat Clássico, tem um canal. Vai estar aí na tela ou na descrição. Lá a gente procura trazer algumas coisas diferenciadas. Como desafios, eu já zerei de olhos vendados. O Ultimate Mortal Kombat 3 de olhos vendados. Que a gente diz se quiser. E a gente joga online contra os inscritos também. Eu atualmente tive a felicidade de conseguir o cinturão de melhor jogador de Ultimate Mortal Kombat do Brasil. Quem sabe aí nos Estados Unidos a gente vai fazer um mundial em breve. Representar o Brasil. Se você quiser conhecer, dá um pulo lá no canal. Tem vários desafios. Jogamos contra os inscritos. E Raul, sempre que precisar, estamos aí. Um abraço, nostalgia. E eu vou ficando por aqui. Valeu a todos por assistir o vídeo até o final. E até a próxima. Fui!